Hoje a gente vai falar sobre a bolsa Diesel 1DR, depois de um ano do seu lançamento. E aí, será que ainda vale a pena investir nessa bolsa? Meu nome é Valentina Melissa e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E a gente vai falar sobre o que vocês mais amam aqui, sobre bolsa de luxo. E como falei, né, sobre essa bolsa super bombada, que principalmente ano passado bombou muito. Começou bombando aqui na Europa, porque a Diesel é uma marca italiana, pra quem não sabe. E Diesel há muitos anos que ela não estava em destaque. A Diesel é uma marca super reconhecida principalmente pelos jeans. Foram muito conhecidos por serem uma marca de personalidade, uma marca criativa, uma marca ousada. E por conta do design dessa bolsa aqui, ano passado a Diesel se tornou uma das 10 marcas mais desejadas do momento. Por conta dessa bolsa aqui. Então, essa bolsa é uma bolsa que fez com que a economia girasse muito. E principalmente fez com que a Diesel, ela voltasse a estar ali no topo. E pela primeira vez, ela ficou entre as marcas de luxo, entre as marcas mais desejadas. A Gucci, normalmente, ela sempre fica em primeiro lugar, das marcas mais desejadas. Ano passado, no momento que foi lançada essa bolsa aqui, vocês lembram que era a Lecagolet, que era a bolsa, assim, mais desejada do momento. Então, a Balenciaga, ela estava, assim, no topo. Pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu já mostrei uma bolsa exatamente desse modelo aqui no canal. Eu comprei no meu aniversário de 30 anos. Uma bolsa jeans, inclusive, é uma bolsa que foi desfilada em passarela lá de Milão. Eu comprei a preta jeans com brilho aqui. Vou até deixar umas imagens aí pra vocês verem da bolsa. Porém, eu acabei desapegando daquela bolsa, mas eu vou explicar porquê. Eu acabei desapegando daquela bolsa, porque eu fiquei com três bolsas de brilho. Eu já tinha a Prada triangular com brilho. E aí, quando eu vi aquela jeans, eu fiquei apaixonada. E, realmente, assim, o logo, ele é muito, muito, muito lindo. É todo, assim, de brilho. Eu nunca tinha visto nenhum modelo daquele, então... E como ele desfilou na passarela, eu falei, bom, vai ser super limitado. Então, eu amei. Porém, eu ganhei do meu trabalho, eu trabalho, né, com o mercado de luxo, e eu ganhei do meu trabalho uma bolsa Louboutin. Só que aí, quando eu vi aquelas três bolsas de brilho, eu falei, bom, não faz sentido eu ficar com três bolsas que têm essa mesma pegada. E aí, eu falei, bom, eu vou desapegar da que tem menos valor sentimental pra mim. A da Prada é Prada, né? Eu não queria desapegar aquela, porque eu acho que é super diferente. Ele é triangular, tem a alça que pode ser alongada. E a do trabalho foi uma premiação, né, que eu ganhei como destaque na empresa. E aí, é óbvio que eu também não ia desapegar, porque é uma bolsa, assim, pra vida, né, que foi um presente super especial que eu recebi dos diretores da marca, que eles escolheram pra mim. Então, eu falei, bom, já que eu tô com três bolsas parecidas, eu vou desapegar da Diesel. Só por isso que eu acabei desapegando. Mas, é uma bolsa que eu sempre gostei do modelo. Ela é uma bolsa que ficou muito conhecida, porque ela é uma bolsa compacta, é uma bolsa que pode ser usada facilmente no dia a dia. Ela tem essa alça, mas ela também tem a alça transversal dela, que você pode adicionar, o que deixa a bolsa ainda mais prática no dia a dia, porque é bom, né, quando você tem as mãos livres pra poder ser mais versátil mesmo. O que chama atenção é esse D que praticamente ocupa toda a frente da bolsa. Então, é uma bolsa, assim, que eu aconselho pra pessoas que têm essa coisa da personalidade mais ousada, que são pessoas mais fashionistas, ousadas, que é uma bolsa extremamente moderna. Então, eu acho que, por exemplo, pra mulheres muito clássicas, eu já acho que essa bolsa não se enquadra tanto. Claro que a gente não tem que entrar numa caixa, assim, né, mas eu vejo essa bolsa mais pra meninas que estão um passo à frente no mundo fashionista, porque realmente eu acho ela bem, bem moderna. Essa bolsa aqui, ela tem uma estética que remete aos anos 2000, e essa bolsa, o que é muito atrativo nela, é o preço comparada com as outras marcas de luxo. Então, é uma bolsa que ela gira em torno aí de 500 euros, mais ou menos. Então, é uma bolsa que ela não é tão inacessível. No Brasil, essa bolsa, ela vai estar em torno de 4, 6 mil reais. Então, comparado com realmente outras marcas, então é uma bolsa realmente com um preço mais atrativo. Essa bolsa, ela foi criada pelo Glyn Martin, que ele é o diretor criativo da marca, e eu vou ler uma frase de uma entrevista que ele falou sobre essa bolsa. Ele fala assim, O logo da Diesel sempre foi muito poderoso pra mim quando era adolescente. Uma representação emblemática do que significa ser livre, sexy e incluído. O D, em si, nos lembra força e possibilidades. Ele deu essa entrevista pra Vogue Britânica. A diesel e essa bolsa, eles passam essa imagem de liberdade, de autenticidade, criatividade. Eu escolhi essa bolsa pink nenhum por quê? Porque eu não tinha nenhuma bolsa pink, não tinha nenhuma bolsa rosa. E rosa, querendo ou não, é uma cor que é muito fácil de você combinar nos looks. Acaba que ela combina com várias outras variações de cores. Pra mim, ela é uma bolsa, pra mim, pro meu estilo, realmente ela é uma bolsa muito fácil de combinar. Tava sentindo falta de ter uma bolsa rosa. Mas mais do que isso, eu amo bolsas coloridas. A minha Lecagolet azul é a bolsa que eu mais uso, é a bolsa mais fácil de combinar. E ela é super colorida. Então, eu falei, bom, eu quero ter uma outra bolsa super colorida também, pra eu intercalar com a minha Lecagolet da Balenciaga. Por isso que eu acabei investindo de novo na Diesel 1DR. E sempre gostei desse modelo, é uma bolsa que tem, assim, tudo a ver com o meu estilo. Deixa eu abrir ela pra vocês verem. Ela é uma bolsa que tem um espaço super bom, ó. Esse aqui é o iPhone 14 Pro Max. Olha como cabe, só pra vocês terem ideia. Tem vários bolsos. Outros dois bolsos aqui na parte da frente. Então, deixa a bolsa ainda mais versátil. Ela tem aqui essa abertura de imã. Então, também, ela é super, super prática. O couro é um couro napa. É um couro um pouco delicado. Não é aquela coisa que risca muito, sinceramente. Então, gente, essa daqui é a coisa... Sério, não é uma perfeição, essa bolsa? E aí, Valen? Passou no selo Valen de qualidade? Eu tô pensando em investir nessa bolsa. Será que eu invisto ainda nessa bolsa, Valen? Eu recebo muito essa pergunta lá no meu Instagram. Inclusive, me sigam lá pra acompanhar tudo em tempo real. Essa é uma bolsa, como eu falei, se você tem esse estilo mais descolado, se você tem esse estilo mais livre, espontâneo, é uma bolsa que super vale a pena você investir. Ela tava super em alta no passado, mas eu ainda vejo que, mesmo esse ano, ela continua super, super em alta. Se você vai nas lojas da Diesel aqui na Europa, é uma bolsa que tá super em evidência. Vários modelos sold out. Então, vale super a pena ainda investir nessa bolsa. Essa bolsa, em específico, ela custou 400 euros. Ela foi 395, se eu não me engano. E ela é linda, maravilhosa. Eu tô apaixonada na minha bolsa. E lá no meu Instagram tem um monte de look pra vocês se inspirarem, porque eu sempre acabo postando lá pra vocês. E me conta, vocês gostam dessa bolsa? Vocês estão pensando em investir nessa bolsa? Não, conta tudo aqui pra mim, tá bom? Qual que é a sua opinião sobre a Diesel e sobre a bolsa OND? Eu quero saber. Já aproveita, dá muito, muito like. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal pra outros vídeos de bolsa. Um super beijo pra vocês. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!